Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu joinha. Galera, estamos aqui hoje para trocar um chuveiro modelo Advance, Lanisette, aqui, mostrar para vocês aí o passo a passo. Não é algo assim tão complicado, mas tem algumas técnicas aí que tem que ser aplicada na hora da instalação, beleza? Então, de começo aí, vamos estar desligando aqui o painel, a chave, os juntores, para a gente não correr o risco aí de tomar um choque. Primeiramente, vamos remover esse chuveiro aqui. Aqui a gente tem um conector, é bem interessante ter esse conector, não é necessário você botar a fita isolante. Então, você só solta um lado aqui. Nesse caso aqui, nem precisaria, na verdade, desligar a parte elétrica, a mais, a gente desligou aí para não correr o risco, às vezes aí de tomar um choque. Vou tirar o chuveiro agora, para a gente colocar o chuveiro novo, vou mostrar para vocês o passo a passo, vou montar aí bem certinho. Vou explicar algumas técnicas que tem que ser aplicadas na hora da instalação, para você não danificar o teu chuveiro novo aí. Então, estamos aqui com uma ducha Advance, né? Lanisette Advance. Esse aqui é o eletrônico, né? Depois eu vou explicar para vocês o que é que quer dizer a parte eletrônica do chuveiro. Galera, eu costumo primeiro pôr essa parte aqui, ó. Pôr essa parte na parede, para depois encaixar essa parte aqui. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Aqui, aqui ela vem uma borrachinha, acho que dá para ver ali, ó. Geralmente ela vem lubrificada. Nesse caso aqui não vem lubrificada essa borrachinha, então você tem que lubrificar ela para dar na hora de encaixar aqui, ó. Entende? Na hora de encaixar aqui, ela fazer o encaixe com mais facilidade. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou botar primeiro essa peça na parede, mas assim, a hora que você for encaixar, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai encaixar, você vai deixar ela girada um pouquinho no anti-horário, depois você vai só alinhar ela aqui, ó. Certo? Eu vou estar aplicando aqui agora a pasta, explicando para vocês como fazer essa lubrificação. para depois fazer essa instalação. Aqui, galera, tem essas vaselinas aqui, né? Vem tipo um sachêzinho, sei lá como que fala isso daqui. Uma pasta lubrificante. Você aplica ela aqui, ó. Aqui tem uma borracha, onde você vai aplicar essa lubrificante, essa vaselina aqui, para quem encaixa melhor. Tem alguns chuveiros que já vem com essa parte aqui já lubrificada. Nesse caso aqui, está bem seca a borracha, então vou fazer essa lubrificação para a gente não ter problema aí de danificar a borracha na hora do encaixe principal aí. Fazendo isso, galera, vamos aplicar aqui agora o vedar rosca. O pessoal me pergunta quantas voltas de vedar rosca. Pessoal, vai muito da qualidade do vedar rosca. Aqui, como é um vedar rosca bom, eu vou aplicar aí de 8 a 10 voltas de vedar rosca, para não ter vazamento. Aplicou bem o vedar rosca, a gente vai fazer a conexão dele na parede. Outra coisa interessante, pessoal, nunca tire esse lacre aqui, ó. Esse lacre, ele vem travando aqui o botão de acionamento da parte eletrônica. Então, ele já vem colado assim, que ele vem desligado, para não correr o risco de você instalar o chuveiro e acabar queimando o chuveiro na hora da instalação. Então, ele vem nessa posição aqui, para não correr o risco, ele bota aqui esse adesivo, fazendo esse lacre. Agora, vamos rosquear na parede aqui. Bem simples, não tem muito segredo. A resistência, né, ela tem aqui essas três chapinhas, que seria o aterramento positivo e negativo. Ela vai para baixo aqui, ó. Nessa parte das chapinhas, essa conexão vai assim. Ela vai nessa posição, essa resistência. Aqui, ela tem tipo uma frisagem, onde ele vai encaixar lá dentro. Tem bem certinho esse encaixe aqui, ó. Se você olhar aqui dentro do chuveiro, se você olhar aqui dentro, dá para ver ali, ó. Encaixa bem certinho, essas três pecinhas ali. Então, essa parte aqui vai encaixada naquelas pecinhas. Então, você vai colocar nessa posição aqui, ó. Não tem erro, tá? É muito simples. E vai pressionar, ó. Já encaixou. E agora, a gente vai encaixar aqui, essa parte do chuveiro. Bem simples. Bem simples de fazer. Não tem segredo. Aquela parte, essa parte aqui, ó. Esse fio verde, ele vai encaixado aqui dentro, ó. Nessa parte aqui, ó. Certo? E o que você vai fazer? Você vai encaixar, coloca aquele fio aqui, que é o aterramento, né? O verde. Você vai colocar aqui, encaixar um pouquinho no anti-horário. Dá para ver aqui dentro, aqui, as travas, ó. Tem umas travas que encaixam bem certinho. O encaixe, e você vai fazer isso daqui, ó. Que nem eu disse para vocês, um pouquinho no anti-horário, tá vendo? A posição do chuveiro. E você vai pressionar. Quando você pressionar que ele encaixou, você vai ver que ele encaixou aqui, ó. Na emenda. O que você vai fazer? Vai girar no sentido horário, um quarto de volta. Viu como é simples, ó. Olha isso. Um quarto de volta. Pronto. Tá instalado. Tá encaixado. É só você posicionar certinho. Ficou 100%. Uma coisa interessante, pessoal, é isso daqui, ó. Geralmente as mangueiras dobram, né? Ali na saída do chuveiro, e a água não sai. Então vem essa conexãozinha aqui, para não deixar dobrar a mangueira. Então vou instalar aqui agora, mostrar para vocês. Muito simples instalar esse chuveiro. Não tem segredo. Mas vou explicar para vocês de algumas coisas que tem que ser feita após essa parte que a gente está fazendo aqui. Aqui, ó. Você vai encaixá-la nessa posição, para daí encaixá-la no chuveiro. Isso é para quem é leigo, pessoal, não sabe instalar. Para quem já sabe disso, não tem segredo nenhum. Mas assim, aqui vai encaixar do chuveirinho, né? Às vezes, hoje está um pouco frio, ela é um pouquinho chato de encaixar. Mas encaixa. Ó. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, nunca aquece essa parte aqui para encaixar. Tem pessoas que põem fogo, aquece, ela tem que encaixar sem aquecer, pessoal. Tem que pressionar ela até ela encaixar. Se você aquecer ela, depois ela vai ficar frouxa, vai ficar soltando. Então, sempre tem que encaixar assim. Hoje está um pouco frio aqui, mas a gente vai conseguir encaixar aí, sem precisar esquentar. O correto é não aquecer a mangueira. E ela vai encaixar daqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, sim, para encaixar. Mas geralmente a gente não aquece ela. Para não danificar a mangueira. Acachou totalmente. Ela vai amassar um pouquinho na hora, mas depois vem essa peça aqui, ó. Que não vai deixar ela ficar torcida e a mangueira e nem dobrar a mangueira aqui. Encaixa ela por cima aqui, ó. Acachou assim. Para que a mangueira encher de água, depois assim ela vai se ajeitar. A gente já tinha a peça antiga, a gente vai remover essa pecinha aqui, que quebrou. Botar a peça nova. Deixa eu ver, galera. Agora eu passo essa mangueira aqui, ó. E aqui encaixa. Essa mangueira, geralmente, ela fica um pouco meio torcida assim, até ela encher de água. Depois ela, por si mesmo, ela regulariza aí essas torturas dela, esses amassadinhos que tem. Então agora a gente vai fazer a conexão dos fios. Aqui como tem, pessoal, esse conector, fica bem mais simples de fazer a conexão ali. Aqui nesse caso aqui não tem, ó, o aterramento nesse chuveiro. Então não tem como eu colocar. Vou colocar somente as fases. Aqui como é 220, é duas fases. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Aqui a gente tem o disjuntor, a gente desligou, tá? Sem energia. Tranquilo. Mas eu vou dar uma ideia aí para você quem está instalando o seu chuveiro. Às vezes tem dúvida se está ligado ou não. Então, antes de você fazer essa conexão aqui dos fios, no conector, ou que seja direto com fita isolante, você coloca a água no chuveiro, tá? Abre o registro e coloca a água primeiro. Se você ligar o fio na parte elétrica e abrir a água depois, se o chuveiro estiver sem água, vai queimar a resistência na hora. Então essa é uma parte muito interessante. Nunca instale um chuveiro sem antes encher ele de água. Primeiro instala ele, abre a água, enche de água, depois você liga os fios. Por mais que aqui esteja colado esse adesivo, vem para isso, ó. Vem aqui essa cola vermelha, aqui esse adesivo vermelho, vem para travar aqui o desligado, aqui o regulador, né? Da parte eletrônica. Então, aqui não vai ter perigo. Eu vou ligar direto aqui e aqui está desligado. Mas, tem vários modelos de chuveiro, às vezes você pode pegar um ou outro que não tem esse adesivo aqui, a maioria vem esse adesivo colado. Então, para você não queimar o chuveiro, antes de ligar os fios elétricos, você coloca a água no chuveiro, abre o registro, deixa correr por um tempo, depois você liga, tá? Aqui eu vou estar fazendo isso daqui porque eu tenho certeza que está desligado ali o disjuntor. Agora é só apertar, o conector facilita muito, né? Em vez de fazer com fita isolante, facilita muito a conexão dos fios e fica mais sem perigo, né? Dá um problema aí. Bem tranquilo com o conector. Agora vamos testar aí. Sempre procura deixar o chuveiro bem alinhado. Você olha aqui, na horizontal, para ver se o chuveiro não está torto. Porque assim, esse chuveiro, se ele ficar um pouquinho penso para um lado ou para o outro, quando você fechar o registro, após o banho aí, ele vai ficar pingando em umas gotinhas de água, como se como se tivesse com problema no registro, né? No registro que abre e fecha o chuveiro. Muitas vezes a pessoa pensa que é problema no registro e não é. Se o chuveiro ficar um pouco torto, fora de nível, ele vai entrar no ar muito devagarzinho, vai entrar no ar por esses furinhos. Conforme ele entra ar, ele solta a água que está parada aqui dentro. Então, às vezes, você vai trocar o reparo ali pensando que é o reparo. E não é. Às vezes, só está fora de nível, fora de ângulo aqui. Às vezes, você toma banho e passa uma hora, passa duas horas, desde meia-noite ele começa a pingar, gotejar, né? E daí, você vem aqui olhar esse problema dele estar fora de nível. Ele tem que estar, então, na horizontal aqui, bem retinho. Como ficou esse daqui. Então, agora eu vou abrir a água e vamos testar. Tem essa parte aqui, galera, que é para facilitar a regulagem do chuveiro. Esse chuveiro aqui é bem interessante porque você pode encaixar essa parte aqui, depois eu vou tirar esse adesivo e vou encaixar, mas já vou explicar para vocês. Você encaixa ele aqui, e esse chuveiro, a vantagem dele é que você pode abrir a água e você regular aqui com a água aberta. Não precisa fechar a água para regular aqui a temperatura que você deseja, né? No sentido horário aqui, vai aumentando a temperatura. Quando você volta, vai diminuir a temperatura. Então, o chuveiro pode estar ligado e você pode fazer a regulagem com o chuveiro ligado. Essa é a vantagem do chuveiro eletrônico, tá? É diferente daquele chuveiro que tem uma chavezinha em cima que você tem que fechar a água para fazer essa modificação aí da água quente, morna e tal. Então, esse eletrônico tem essa vantagem. Esse chuveiro aqui é um chuveiro comum, tá? Tem desse chuveiro aqui também o chuveiro turbo, né? Que é desse mesmo modelo, não muda nada, olhando assim, aparentemente, mas ele vem escrito turbo. O que quer dizer o turbo? Isso é muito interessante deixar aqui registrado para vocês, para quem não conhece. O chuveiro turbo, ele vem dentro do chuveiro uma peça semelhante a um pressurizador, como se fosse um pressurizador. Quando a tua água é muito fraca, a água da caixa vem muito fraquinha e não tem pressão, você pode comprar o chuveiro turbo. Quando a água passa pelo chuveiro, ele aciona, é como se fosse um pressurizador minúsculo dentro do chuveiro. E ele vai acionar e vai dar pressão naquela água que tem pouca pressão. Então, é bem interessante isso também. Esse aqui é um chuveiro comum, porque aqui a minha pressão é razoável, funciona tranquilamente, não é necessário turbo. Então, eu comprei o chuveiro comum mesmo. Mas se você precisa de pressão e a tua pressão é muito fraquinha, você pode sim estar adquirindo o chuveiro turbo. É um pouquinho mais caro, mas você resolve o problema de pressão. Então, é bem interessante essa parte também. Vamos ligar os disjuntores e fazer o teste aí no chuveiro. Agora, pessoal, a gente vai tirar o lacre aqui. Mas não vou ligar, só vou tirar o lacre. Está desligado. Vou encaixar aqui. Certo? Está desligado. Eu vou ligar a água até encher o chuveiro. Já está ligado a água. Aqui tem uma pressão razoável, não é a pressão. Então, para aqui, não é necessário o chuveiro turbo, como falei para vocês. após correr aí uma questão de um minuto ou segundos, encher bem o chuveiro, você já pode vir aqui na parte eletrônica. Você vai girando no sentido horário. Dá para ouvir o barulho, né? A água quentinha. Já está ótimo. Dá para ouvir aí o barulho da resistência trabalhando. E aqui, como falei para vocês, você pode diminuir e aumentar a temperatura com o chuveiro ligado. Não é necessário desligar o chuveiro para fazer essa função de aumentar ou diminuir a temperatura. Deixar desligado aqui. Vou fechar. Então, funcionou 100% o aquecimento do chuveiro. Legal. Eu acho que espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo para você que vai montar o seu chuveiro. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.